Como que o SUS está abrindo a caixa preta dos dados e qual é o papel dos aplicativos que estão sendo criados? Olha, os dados na área da saúde, eles são dados muito sensíveis. Então a gente entende que é preciso abrir no sentido de cumprir a lei de acesso à informação, agora é preciso abrir com segurança. Então a gente vem estudando diversas formas de garantir que os dados sejam consumidos, consumidos pelas pessoas, através de aplicativos móveis, através de aplicativos web, só que ao mesmo tempo também que esse consumo ele possa se dar de forma segura. Então a gente vem trabalhando, desenvolvendo através do nosso barramento SOA, um conjunto de serviços a serem disponibilizados. Começamos com o Cartão Nacional de Saúde e com o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, o SENES. Recentemente publicamos um serviço também para consumo de informações relativas à assistência farmacêutica, ou ORUS, onde você consegue verificar estoque de medicamentos, perfil do consumo de medicamentos. E estamos avançando agora para um serviço que vai integrar o sistema de regulação no país. Ou seja, aquele paciente que é agendado para um posto de saúde, aquele sistema que agenda para um paciente no posto de saúde, e aquele outro sistema que agenda para um paciente uma consulta num hospital, eles vão se comunicar e aí você diretamente do posto de saúde, por exemplo, vai poder marcar uma consulta para um hospital e facilitar a vida do cidadão. Mas como é que vai ser? Porque a gente sabe que na saúde, município tem um sistema, estado tem um sistema, governo federal tem um sistema, e a gente sabe que a infraestrutura de tecnologia depende de recursos, depende de conectividade, e havia um problema dessa questão toda de integração. Como é que vocês estão fazendo para sentar a mesa e criar essa central única de dados? Isso é fundamental. A gente não almeja ter um sistema único de informação no Brasil. Então, o país é muito diverso, a gente tem um conjunto de soluções já consolidadas, e a gente acredita que o principal é o investimento em interoperabilidade, ou seja, em definir os padrões de troca entre os diversos sistemas. E é isso que a gente está investindo, criando um centro brasileiro de terminologia, em parceria com algumas universidades, a Universidade de Brasília, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e esse centro, ele, junto com o Ministério da Saúde e entidades da sociedade civil, ele ir definindo os padrões de troca entre os diversos sistemas, e a gente acredita que essa é a parte mais complexa e é a parte que, às vezes, gera até algum tipo de polêmica. Só que, na medida que a gente vai definindo, a gente espera que os diversos sistemas do mercado, eles se adaptem ao nosso padrão. Como é que fica o Big Data e a nuvem nesse projeto de vocês? Olha, o principal, assim, na medida que a gente vai consolidando um conjunto de dados na nossa infraestrutura, a gente tem condições de fazer diversos tipos de cruzamento. Então, o Big Data é uma realidade hoje ainda de vanguarda no SUS, poucos lugares utilizam, agora a gente acredita que é fundamental para garantir um cuidado mais adequado para os pacientes. Então, poder cruzar informações, por exemplo, nossa base de dados de doenças compulsórias, por exemplo, com o perfil de produção de atendimento nas unidades, e eu poder, inclusive, verificar tendências, epidemias, detectar precocemente focos de doenças, enfim, ele é fundamental. Então, a gente vem conversando internamente no Ministério da Saúde, com algumas universidades, e nesse caso do Big Data também, com o próprio mercado, ouvindo, vamos fazer uma consulta pública no próximo mês sobre isso, e a ideia é que a gente consiga definir um modelo, ou pelo menos algumas soluções que se conectem com essas bases de dados do Ministério da Saúde. A ideia é que nós tenhamos o nosso próprio Big Data, só que, ao mesmo tempo também, que diversas soluções que existem hoje, tanto no setor público quanto no privado, consigam conectar através do nosso barramento e construírem suas próprias comparações e avaliações, análises dos dados. A nuvem não assusta? Não, a nuvem não assusta. A nuvem, pelo contrário, ela é um procedimento complexo quando se trata de um sistema de saúde, porque o principal é garantir a segurança das informações. A gente sempre se preocupa. Onde é que vai estar a informação daquele paciente? Em que lugar ela vai estar armazenada? Esse lugar, de fato, ele consegue garantir as condições mínimas de segurança. Mais do que mínimas, as condições adequadas de segurança para evitar qualquer tipo de vazamento, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de pacientes que têm doenças sensíveis, pacientes que têm câncer, pacientes que podem ter HIV-AIDS, pacientes que têm transtornos mentais, enfim. Então, essa informação, na nossa opinião, ela é, inclusive, uma informação que deve ficar mais blindada do que uma informação bancária, por exemplo, porque mexe, de fato, com a vida das pessoas. Então, a nuvem não assusta, só que, ao mesmo tempo, o nosso desafio é que a gente consiga descentralizar o quanto a gente puder isso, que a gente consiga disponibilizar essa informação para que ela tenha valor de uso para profissionais de saúde e para usuários do SUS, e com isso a gente consiga salvar vidas, só que, ao mesmo tempo, que essa disponibilização aconteça de forma segura para que, em hipótese alguma, esses dados sejam acessados de forma indevida. Você mostrou um cronograma que prevê para março do ano que vem a possibilidade de agendamento de consultas pelo celular. Neste momento que o país está vivendo, esse cronograma, você acredita que possa ser mantido? Nós vamos ter a possibilidade de marcar consultas pelo celular no SUS por esse aplicativo do Ministério da Saúde? O cronograma está mantido. Agora, é importante que se diga o seguinte, cada unidade de saúde, ela tem sua determinada autonomia. Então, nós vamos disponibilizar, a partir do primeiro semestre do ano que vem, uma solução onde o médico, o enfermeiro, o dentista de unidade básica de saúde poderá acessar esse aplicativo web e disponibilizar sua agenda para marcação online. O usuário do SUS deve comparecer ao posto de saúde, ele pega um código e ele começa a ter a possibilidade de marcar consulta online. Nem todas as unidades de saúde do Brasil vão aderir num primeiro momento. O SUS é uma estrutura federativa, onde os municípios também têm autonomia. Agora, a gente acredita que esse é um processo que vai ter uma adesão crescente e a gente acredita que, principalmente, a população que tem uma grande demanda por desburocratizar o serviço de saúde, a própria população vai exigir isso das equipes de saúde, dos serviços e dos gestores.